assista esse vídeo pelo menos três vezes e você verá a diferença a única maneira de ganhar muito na vida é apostar em si mesmo no começo eles vão criticar você eles vão te julgar eles dirão que você precisa de mais equilíbrio na vida profissional eles dirão que é muito arriscado eles dirão que não pode ser feito eles disseram para fazer o que a maioria faz eles disseram não correr riscos eles disseram que a maioria falha eles disseram jogue pelo seguro eu disse não então eles perguntaram como eu faço o que a maioria não faz e tem o que a maioria nunca terá eu não cheguei tão longe fazendo o que a maioria faz eu não cheguei tão longe tomando conselhos de pessoas que não conseguem resolver a sua própria vida não eu não consegui chegar até aqui pela sorte grandes coisas vem para aqueles que dão grande esforço milagres vem para aqueles que acreditam em milagres o impossível só pode ser alcançado por aqueles que acreditam que tudo é possível eu não cheguei tão longe sem acreditar acreditar em mim eu não cheguei tão longe sem fome eu nasci com fome conforme para ir além de qualquer coisa que eu tinha imaginado conforme para alcançar e crescer conforme para dar um exemplo bolsa bem de perto você nunca vai nunca vai chegar longe ouvindo pessoas que nunca foram felizes com sua própria vida não deixe que pessoas infelizes digam como ser feliz não deixe que pessoas quebradas o orientem sobre como ficar rico nunca deixe pessoas que nunca viveram totalmente dizer como você deve viver a sua vida é a melhor vida a sua vida é a melhor vida há algo dentro de você que sabe que há mais na vida algo dentro de você que sabe seu verdadeiro potencial algo dentro de você sabe que você tem mais para dar algo dentro de você que sabe sem dúvida se você continuar a se empurrar um dia as recompensas valerão a pena você nunca vai se distanciar da vida fazendo o que a maioria faz se você quer o que a minoria tem modele o que a minoria faz e faça melhor faça isso de sua maneira grandes coisas vem para aqueles que dão grande esforço milagres vem para aqueles que acreditam em milagres empurre-se para essas alturas sonhe maior e trabalhe mais difícil alimente sua mente com algo melhor e você ficará melhor ouça melhor e você ficará melhor aprenda melhor e você fará melhor você não vai chegar lá por sorte faça o seu caminho a única maneira